Música É fama que estava o corvo sobre uma árvore pousado E que no sofre o bico tinha um queijo atravessado Pelo faro, àquele sítio, veio a raposa matreira A qual, pouco mais ou menos, lhe falou desta maneira Bons dias, meu lindo corvo, és glória desta espessura És outra fênix, se acaso, tens a voz como a figura A tais palavras, o corvo, com louca, estranha a folteza Para mostrar que é bom solista, abre o bico e solta a presa Lança-lhe a mestre ao gadanho e diz Meu amigo aprende, como vivo o lisonjeiro à custa de quem o atende Esta lição vale um queijo, tem destas para teu uso Rosna então consigo o corvo, envergonhado e confuso Vilhaca, deixou-me em branco, foi tolo enfiar-me dela Mas este logro me livra de cair noutra esparrela Vamos lá Legenda Adriana Zanotto